Olá sejam todos bem-vindos aqui no meu canal hoje vou ensinar como desbloquear itel itel a 14 como vocês podem ver este é itel a 14 forever locked significa que não vai ver aí como vocês podem ver aí itel a 14 vamos desbloquear esse telefone Ok então vamos procurar por SPD Reset Tool vamos para a versão 17 R17 Ok esta versão aqui há um arquivo está sendo carregado aí há um arquivo está sendo carregado mas não é o que eu quero usar não é o que eu quero usar está sendo carregado vamos esperar um pouco vamos esperar um pouco e ela demora muito quando você toca algumas coisas aí enquanto está processado quando está carregar outro arquivo não deram demora muito vamos esperar ele carregar como vocês podem ver já carregou então não é isto que nós queremos usar vamos usar outro arquivo está aqui itel a 14 vamos vamos procurar aquele que eu deixei aqui no desktop aqui tem o itel a 14 como vocês podem ver aqui está aqui a 14 vocês também devem baixar aí e usar ok baixo usar mas lembra que este arquivo está sendo comercializado o arquivo está sendo comercializado o arquivo está sendo comercializado o arquivo está sendo comercializado então baixo aqui vai embaixo na descrição deste vídeo e começa a usar e começa a trabalhar ok o arquivo já foi carregado então vamos aumentar a tela e vamos ver aqui nessa engrenagem vamos clicar e vamos não não aquela engrenagem esta segunda esta segunda engrenagem settings vamos clicar e vamos ver até aqui onde vem em backup vamos clicar aqui vamos desativar esta opção esta também e vamos clicar em ok e de novo removemos a bateria remova a bateria e volta a inserir e coloca a tampa então pressione o volume menos pressione o volume menos e conecte e conecte o cabo e ainda funciona este cabo é original e funciona o teu também original vamos clicar aqui e conectar não 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 eu esqueci de clicar aqui para você deve colocar aqui me esqueci clica aqui e clique aqui pressione e conecta o cabo não acontecer nada aí enquanto eu não tá ver como você pode ver está começando o processo está começando o processo está começando o processo e vai terminar daqui a pouco basta você estar aí dar like dá o like aí para fortalecer este canal fortaleça o meu canal você que pode fortalecer esse canal fortaleça o meu canal fortaleça o meu canal clicando aí no gostei curta aí curta 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 este vídeo eu quero um milão de likes para vocês neste vídeo somente 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 este vídeo como vocês podem ver o arquivo está entrando você pode estar a dar like aí depois você pode aí embaixo baixar o arquivo e começar a usar baixo o arquivo aí embaixo e começa a usar este arquivo está sendo comercializado não está somente aí a você baixar não você não vai baixar somente você vai ter que me dar uma coisa no empresa está embaixo meu paypal está aí embaixo tudo aí é só você baixar o arquivo e falo comigo no whatsapp vou deixar também o link do meu o whatsapp para você falar comigo ok baixa aí o arquivo baixa o arquivo e começa a usar o arquivo está sendo comercializado e isso você não pode esquecer o celular estará desbloqueado com sucesso depois deste processo vamos 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 ốn um não mais baixo em baixo em baixo baixo arquivo em baixo o processo vamos aí vamos aí dá o like dá o like você que pode fazer este canal crescer só dando like aí da lei que da lei da lei e o meu canal vai crescer como os canais dos outros dá o like aí dá o like aí para o meu canal também crescer dá o like para o meu canal crescer ok se você é novo também peço para você se inscrever no canal porque você vai receber muitos vídeos ou soluções para tudo aquilo que é problema no celular ou computador ok você vai receber a receber todo o problema de celular ou computador aqui vou resolver contigo então você terá que se inscrever aqui no canal basta você se inscrever eu já tenho força de postar mais vídeos eu já tenho força de dar mais ficheiros de borla basta você se inscrever eu tenho força de dar meus ficheiros de borla eu tenho muitos ficheiros aí eu tenho quase todos os ficheiros da de mobicel tenho muitos mobicel então basta eu você ter em 1500 de inscritos então aí vou dar de borla tudo aí vou dar de borla vou dar de borla mesmo eu prometo eu prometo basta você assistir e escrever-se depois a falar em baixo que você achou do vídeo dá like da like da like da like e eu vou tá ver como você pode ver o processo já terminou basta você clicar aqui clica e você tome o seu celular remove o cabo você abre a tampa abre aí abrir remova bateria removeu a bateria vou inserir e você já pode ligar o celular que vai funcionar completamente o celular vai funcionar completamente vai pegar a rede ok o celular vai pegar a rede e o celular vai pegar a rede não é assim que abre o item é este item a 14 eu estou usando item a 23s é o item que eu estou usando mas este é o item de um cliente é o item de um cliente é o item de um cliente item a 14 é que eu vamos criança e Seguid eu tomeiro que você vai usar nos celulares você vai desblocar passionate isso mieux você deve saber que o este firmware vai desbloquear a rede vai também fazer o flash usando este firmware tudo aquilo que é problema o celular tem o password tem todo o pin que você já não sabe então você terá aqui usar este arquivo vai remover tudo tudo aquilo que é problema este ficheiro vai resolver basta você ter aí no seu computador com os drives spd instalados no seu computador instale isso na sua máquina e começa a trabalhar instale tudo isso na sua máquina e começa a trabalhar está abrindo o item está para abrir 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 o item não esqueça de dar like aí tem esperança tem esperança tem esperança está fazendo o processo aqui como você pode ver está a processar o item está a processar como você pode ver e o item vai abrir e vai abrir o item e aí 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 Como é pronto o resultado? Foi pronto! Quando começou a fazer o sistema de renda? Não, não não. Quando a gente conseguiu, a gente conseguiu. Agora é feito em frente... Não, mas eu tenho medo! Que é o sistema de renda em casa? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.